Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Obrigado.